Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, estimado povo brasileiro, semana passada eu fiz aqui uma manifestação sobre a minha preocupação com relação a um trabalho que iniciou pela ANEL nas mudanças das regras da energia solar. E o que eu temia se confirmou esta audiência, ela vai colher as ideias e opiniões para fazer mudanças. E a primeira delas é passar ao consumidor a conta. O consumidor passará a pagar pelo uso da rede de distribuição e também pelos encargos cobrados na conta de energia elétrica. Há uma pergunta que se impõe aqui que é a primeira, afinal, a ANEL está trabalhando para quem? Para o governo? Para o Brasil? Para o consumidor? Não. Ela está trabalhando única, exclusivamente, para as empresas concessionárias de energia elétrica. Ora, senhores senadores que ficam aqui a casa ao lado, que sabatinam esses diretores, que votam neles, que os colocam na ANEL, na NATEL e todas as outras agências. Chama essa gente de volta, caça o mandato deles, manda para casa porque perderam a parcialidade, estão parciais hoje, não são mais imparciais e, portanto, precisamos urgentemente rever essa questão. Imaginem as empresas que investiram nisso. Imaginem o dinheiro que as prefeituras, as comunidades, as pessoas colocaram para construir as redes há 50 anos atrás. Bom, agora vamos pagar aluguel por aquilo que foi feito pelo dinheiro público. É justo isso? Não é justo, não é certo, não é correto e isso precisa cessar. Pior que isso, senhores deputados, vão quebrar as empresas que investiram nisso, que compraram equipamentos, veículos, tecnologia, contrataram pessoas. Como é que vão ficar os bancos, as cooperativas de crédito, que aos montões colocaram dinheiro nesse investimento? Será que receberão? Afinal, é justo mudar a regra do jogo no meio da partida? Não. Portanto, há aqui um assunto que nós precisamos dialogar e com urgência. Para encerrar, presidente, eu queria pedir que os brasileiros e brasileiras se manifestassem no site da ANEL sobre esse assunto, porque se for apenas olhar pelos diretores dessa instituição, o resultado nós já sabemos. Para concluir, no final do ano passado, o presidente Michel Temer colocou uma portaria revogando os benefícios das tarifas de energia elétrica e, com isso, a luz vai aumentar 30%. Concluo, presidente. Uma pergunta. Foi protocolado aqui, ainda em fevereiro, um PDL de número 7, para que não aumentassem 30% a energia elétrica dos agricultores que estão lá do campo, das cooperativas de eletrificação rural, dos enquadrados nesse segmento especial. Por que que essa casa até hoje não votou? Se o governo virou as costas para essa gente, vamos ter claro que nós também estamos virando. Eu respeito a opinião de todos e o voto de todos. Mas esse PDL 7 faria justiça com aqueles que investiram do seu recurso, fizeram energia chegar, fizeram desenvolver esse Brasil, geraram a economia, andaram para frente e fizeram com que estivesse renda, emprego e, portanto, essa é uma dívida que essa casa tem com quem levanta cedo e quem produz e alimenta o Brasil. Muito obrigado.